Oi, tudo bem com você? Essa é a terceira parte do vídeo, tá? Da nossa linda coelhinha Suzy, né? Lembrando que ela ficou com 27 centímetros de altura, tá bom? Então já deixa aquele joinha aí, comenta aqui embaixo, tá? Compartilha o vídeo com as amigas e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva porque toda semana tem vídeos novos, tá bom? Então agora vamos lá pro passo a passo. E agora nós vamos dar início à cabeça, vamos iniciar fazendo o anel mágico. Então aqui eu já dei duas voltas no meu dedo, vou passar minha agulha por baixo do primeiro fio, pego o segundo, trago, aqui eu vou dar uma viradinha, pego o fio novamente, trago, passando aqui por dentro. E aqui está feito o anel mágico. Agora nós vamos fazer aqui dentro do anel mágico seis pontos baixos. Faço um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos. Agora eu vou puxar aqui, puxo bem pra ficar bem fechadinho aqui, olha. A primeira carreirinha que fizemos, né? Temos seis pontos baixos. E agora a gente vai dar início à carreirinha de número dois. Vou aqui nesse primeiro ponto e vou fazer aqui um ponto baixo. Agora eu vou colocar o marcador. E a carreirinha de número dois vai ser uma carreirinha só de aumentos, tá? Então eu vou fazer outro ponto aqui nesse mesmo lugarzinho. Esse é o meu primeiro aumento. Vou no pontinho do lado, faço outro aumento. E assim nós vamos fazer por toda a volta. Pronto, finalizei a carreirinha de número dois. E agora eu tenho doze pontos baixos. Agora a gente vai dar início à carreirinha de número três. Tiro o marcador, vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo. Coloco novamente o marcador. Nessa carreirinha eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Já fiz um ponto, no próximo vai ser um aumento. E agora vamos seguir essa sequência. Um ponto baixo e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número três. E agora eu tenho dezoito pontos baixos. Agora nós vamos dar início à carreirinha de número quatro. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo. Coloco novamente o marcador. Nessa carreirinha nós vamos fazer dois pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto, vou no próximo, dois. E aqui no próximo vai ser o aumento. E agora nós vamos seguir essa sequência. Dois pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número quatro. E agora eu tenho vinte e quatro pontos baixos. Agora nós vamos dar início à carreirinha de número cinco. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha eu vou fazer três pontos baixos e um aumento. Já tenho um ponto no próximo, dois. Três. E aqui no próximo vai ser um aumento. E agora a gente vai seguir essa sequência. Três pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número cinco. E agora eu tenho trinta pontos baixos. Agora a gente vai dar início à carreirinha de número seis. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco novamente o marcador. E nessa carreirinha nós vamos fazer quatro pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto, vou no próximo. Dois. Três. Quatro pontos baixos. Aqui no próximo vai ser um aumento. E agora vamos seguir essa sequência. Quatro pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número seis. E agora eu tenho trinta e seis pontos baixos. E agora nós vamos dar início à carreirinha de número sete. Vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. E agora eu vou fazer cinco pontos baixos e um aumento. Pronto, já fiz um ponto, vou no próximo. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui no próximo vai ser um aumento. E agora vamos seguir essa sequência. Cinco pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número sete. E agora eu tenho quarenta e dois pontos baixos. Agora nós vamos dar início à carreirinha de número oito. Vou nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo. Coloco novamente o marcador. E nessa carreirinha nós vamos fazer seis pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto, vou no próximo. Dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos. Aqui no próximo vai ser um aumento. E agora a gente vai seguir essa sequência. Seis pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número oito. E agora eu tenho quarenta e oito pontos baixos. Agora nós vamos dar início à carreirinha de número nove. Fiz um ponto baixo. Agora eu vou colocar o marcador. Nessa carreirinha nós vamos fazer sete pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto. Dois, três, quatro, cinco, seis e cinco. E sete pontos baixos. Aqui no próximo vai ser um aumento. E agora a gente vai seguir essa sequência. Sete pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número nove. E agora eu tenho cinquenta e quatro pontos baixos. Agora nós vamos dar início à carreirinha de número dez. Vou nesse primeiro ponto. Faço um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha nós vamos fazer oito pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto. Vamos para o próximo. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito pontos baixos. No próximo vai ser um aumento. E agora a gente vai seguir essa sequência. Oito pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número dez. E agora eu tenho sessenta pontos baixos. Agora nós vamos dar início à carreirinha de número onze. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço um ponto baixo. Coloco novamente o marcador. Agora, nessa carreirinha nós vamos fazer ponto baixo sobre o ponto baixo. E eu vou fazer dessa carreirinha de número onze até a carreirinha de número vinte e um. Vai ser só ponto baixo sobre o ponto baixo. Vou fazer aqui as minhas carreirinhas e já volto com você. Pronto. Fiz aqui os meus pontos baixos. Fiz até a carreirinha de número vinte e um. Permaneço com os meus sessenta pontos baixos. Tá bom? E eu também já coloquei aqui os olhinhos. Tá? Olha. Coloquei entre a carreirinha de número quinze e a dezesseis. Coloquei os olhinhos. Tá? E deixei aqui nove pontos baixos entre eles. Tá bom? E agora eu vou colocar as travinhas aqui junto com vocês. Olha, gente. Pra quem está iniciando, que tem dúvida como colocar a travinha. Eu coloco desse jeito. Tá? Essa é a minha maneira de colocar a travinha. Tá bom, gente? Então, coloco desse jeito aqui. Agora eu vou apertar até encaixar até no final. Tá bom? Pronto. Esse aqui já foi. Agora eu vou pro outro olhinho. Faço do mesmo jeito. Coloco aqui na mesma posição. E vou apertar até encaixar até no final. Pronto. Aqui eu dou uma olhadinha, ó. Dou uma ajeitadinha aqui. Pronto. Então, aqui já está ok os olhinhos, né? Já colocamos as travas. Então, agora vamos continuar aqui a cabeça da nossa coelhinha. Agora a gente vai dar início à carreirinha de número 22. Vou tirar o marcador. Vou nesse primeiro ponto. Faço um ponto baixo. Coloco novamente o meu marcador. Agora a gente vai começar as carreirinhas de diminuições. Tá? Então, a gente vai fazer aqui oito pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um ponto. Vou no próximo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito pontos baixos. Agora a gente vai fazer uma diminuição. Peguei só nas alcinhas da frente do ponto baixo. Faço aqui um ponto baixo. Tá feita a minha diminuição. Então, agora a gente vai seguir essa sequência, tá? Oito pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número 22. E agora eu tenho 54 pontos baixos, tá? E agora, gente, eu vou colocar aqui, olha, o narizinho, tá? Com trava. Mas, se vocês preferirem bordar, pode bordar também, tá bom? Então, eu coloquei aqui, gente, olha, eu pulei. Até que é a última carreirinha, né? Dos olhos aqui, ó. Então, eu pulei uma carreirinha. E aqui ficou cinco pontos baixos para um lado e cinco pontos baixos para o outro. Contando com esse pontinho aqui que está bem abaixo do olhinho, tá? Então, eu contei um, dois, três, quatro, cinco. E aqui também cinco do outro lado, tá bom? Deixei o narizinho aqui bem no meio. Agora, a travinha aqui, ó. A gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez aqui com o olhinho. Apertar até encaixar. Pronto. Encaixou até o finalzinho, tá? Então, aqui já está pronto o narizinho da nossa coelhinha. Como eu falei, né? Quem quiser bordar, pode bordar também, tá bom? Então, agora, vamos continuar as nossas carreirinhas, né? A gente vai iniciar agora a carreirinha de número 23. Então, eu vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. E agora, a gente vai fazer sete pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um ponto. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E aqui no próximo vai ser a diminuição. E agora, nós vamos seguir essa sequência. Sete pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número 23. E agora, eu tenho 48 pontos baixos. Agora, nós vamos dar início à carreirinha de número 24. Vou nesse primeiro ponto e vou fazer um ponto baixo. Coloco novamente o marcador. Nessa carreirinha, nós vamos fazer seis pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um ponto. Vou no próximo. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis pontos baixos. Agora, vamos fazer uma diminuição. Pegando só as alcinhas da frente do ponto baixo. E agora, vamos seguir essa sequência. Seis pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número 24. E agora, eu tenho 42 pontos baixos. Agora, nós vamos dar início à carreirinha de número 25. Vou nesse primeiro ponto. Vou fazer um ponto baixo. Vou colocar o marcador. E nessa carreirinha, nós vamos fazer cinco pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um ponto. Vou no próximo. Dois. Três. Quatro. E cinco pontos baixos. Agora, vamos fazer uma diminuição. E agora, vamos seguir essa sequência. Cinco pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes. E eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número 25. E agora, eu tenho 36 pontos baixos. Agora, nós vamos dar início à carreirinha de número 26. Vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco. E agora, nós vamos fazer quatro pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um ponto. Dois. Três. Quatro. E aqui no próximo, vai ser a diminuição. E agora, vamos seguir essa sequência. Quatro pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número 26. E agora, eu tenho 30 pontos baixos. E agora, vamos dar início à carreirinha de número 27. Vou nesse primeiro ponto. Faço um ponto baixo. Marco novamente. Agora, nós vamos fazer três pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um ponto no próximo. Dois. Três. E aqui no próximo, vai ser a diminuição. E agora, vamos seguir essa sequência. Três pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número 27. E agora, eu tenho 24 pontos baixos. Agora, nós vamos dar início à carreirinha de número 28. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha aqui, eu vou fazer dois pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um ponto. Faço mais outro. Dois. E agora, eu já vou fazer a diminuição. E agora, vamos seguir essa sequência, tá? Dois pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto. Pronto. Terminei a carreirinha de número 28. Agora, eu tenho 18 pontos baixos, tá? E eu também já coloquei enchimento. Olha, a cabecinha já está bem cheinha, tá bom? E também deixei aqui o espaço pra gente colocar bastante cola quente, tá? E agora, eu vou tirar o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui ponto baixíssimo. Vou cortar o fio. Vou deixar um tamanho bom pra costura. Agora, eu vou puxar. Olha, gente. Vou puxar bem pra ficar bem firme aqui. Bem presinho, tá bom? Então, aqui a cabeça. Essa parte aqui já está prontinha. Cabeça da nossa coelhinha, tá bom? E agora, já estamos com a cabeça pronta. Vamos costurar a cabeça no corpinho, tá bom? Então, já coloquei aqui o fio na minha agulha. Agulha de tapeçaria, né? E vamos iniciar a costura. Então, a gente vai encaixar aqui, gente. A cabecinha dela, né? E vamos começar a costurar. Então, você vai colocar alfinetes ou marcadores, se você preferir alguma coisa. Que ajude a fixar aqui a cabecinha. E deixe ela bem de frente aqui com o corpinho, tá? Pra na hora da costura, ela não ter perigo de se mexer, né? E você costurar errado, tá bom? Principalmente no início, né? O primeiro ponto que você for dar, ela tem que estar fixa, tá? Porque se você iniciar a costura com ela torta, a cabecinha vai ficar torta, né? Então, é muito importante deixar a cabecinha fixa na hora da costura, tá bom? Então, a gente vai... Eu vou colocar aqui alguns marcadores. Não, mentira. Eu vou colocar alguns alfinetes aqui, porque tem muita gente que está iniciando e tem dúvidas, né? Como colocar os alfinetes pra deixar a cabecinha firme na hora da costura, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, olha. Eu vou observar aqui a minha, tá? E vou olhar qual pontinho... Vou virar aqui pra cá, pra vocês verem melhor. Então, a gente vai fazer assim, olha. A gente vai deixar bem de frente. Então, a cabeça tá bem de frente aqui, ó. Com o corpinho, tá? Deixei bem de frente. Eu vou colocar o alfinete aqui, ó, na cabeça. Eu vou escolher um pontinho que esteja aqui bem no meio, tá? Esse pontinho aqui. Eu vou pegar ele. Venho aqui no corpinho. E pego um ponto baixo aqui, olha. Que está bem no meio também. Eu vou colocar o alfinete assim, ó. Empurrando ele para baixo. Desse jeito aqui, tá, gente? Agora, eu vou fazer assim, olha. Eu vou contar aqui na cabeça, ó. Após o alfinete, eu vou contar um, dois, três, quatro. Coloquei lá no quatro, né? Então, aqui eu vou pular um, dois, três. E aqui no quatro, coloco o outro alfinete, olha. Então, desse jeito, eu vou colocando o alfinete, tá? Dando a volta. Agora, eu vou aqui para esse outro lado. Então, eu vou colocando desse jeito e me ajuda bastante na hora da costura. Não tem perigo de estar mexendo, né? Se você quiser colocar o marcador, pode colocar o marcador também, tá? Olha. Você pode fazer assim, ó. Do mesmo jeito, a gente... Tá aqui o alfinete, né? Então, eu vou contar um, dois, três. Dois, três. Esse é o quatro. Então, eu vou pegar aqui, olha. Passei aqui. Deixa eu pegar assim, subindo. E aqui embaixo, um, dois, três, quatro. Então, eu vou ter que pegar nesse pontinho aqui. E aqui. Aí, eu posso fechar. Então, aqui, olha. Então, ou você pode prender com o marcador ou pode ser com o alfinete também, tá bom? Então, você escolhe aí a maneira que você achar melhor, tá? O importante é deixar a cabecinha fixa, né? Para na hora que a gente iniciar a costura, não ter perigo de afastar e pegar no pontinho certo, né? Para a cabecinha, você não costurar a cabecinha torta, tá bom? Então, agora, a gente vai iniciar aqui pela parte de trás. Então, aqui, eu vou observar. Aqui já está tudo marcado aqui. Eu posso até contar os pontinhos, olha. Aqui, após o alfinete, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco pontos. E aqui já tem o fio, né? Então, eu vou pular um, dois, três, quatro, cinco. No cinco aqui, eu já vou colocar a minha agulha, tá? E eu vou colocar, vai ser, a costura vai ser assim, gente, olha. Eu vou colocar, vou contar de novo, um, dois, três, quatro, cinco. Vou colocar sempre nesse sentido de dentro para fora. Desse jeito aqui, tá bom? Então, passo a minha agulha aqui, ó. Dou aquela puxadinha. E agora, eu vou pegar no pontinho de cima, né? Na cabeça. Sempre nesse sentido, de dentro para fora, tá bom? Vou passar, dou aquela puxadinha para a costura ir ficando firme, tá bom? E vou dar uma observadinha aqui, ó. A cabeça continua aqui, né? No lugarzinho certo. Então, aqui, gente, como eu já marquei, então, eu já tenho certeza, né, que não vai, a cabecinha não vai ficar torta, tá bom? Então, agora, a gente vai só costurando, ó. Vou pegando aqui, ó. No corpinho. Olha o sentido da minha agulha, ó. De dentro para fora, tá? Então, passo aqui. Vou na cabeça, no pontinho do lado. Sempre nesse sentido, de dentro para fora. E sempre dando a puxadinha para a costura ir ficando firme, tá bom? Aqui, do mesmo jeito, olha. Passo no corpinho. Coloquei aquela puxadinha. Agora, eu vou na cabeça. Passei minha agulha. Dou uma puxadinha. E assim, eu vou costurando, tá? Então, eu vou continuar, gente, aqui, ó. Vou dar a volta, chegando aqui no finalzinho. Volto com você para a gente continuar a nossa coelhinha. Pronto, estou chegando aqui no finalzinho da costura. Eu acrescentei mais enchimento, tanto na parte de cima, quanto aqui na parte do corpinho. Tá bom, gente? Então, agora, a gente vai finalizar aqui, olha. Vamos continuar do jeito que a gente já vem fazendo. Pego aqui, ó, o corpinho. Coloco minha agulha sempre nesse sentido, né? De dentro para fora, tá bom? Vou ajeitar aqui. O enchimento quer sair. Pronto, dou aquela puxadinha. Venho aqui na cabeça. Puxo. Vou no corpinho. Vou na cabeça. O enchimento quer vir junto, ó. Você ajeita aí, tenta tirar ele. Coloca ela puxadinha. Vou empurrar aqui com a tesoura, gente, olha. O enchimento não pode sair, né? Agora, eu vou passar aqui nesse ponto. Esse aqui é o último ponto. Dou aquela puxadinha. Pronto. Então, já pegamos em todos os pontinhos, né? Já terminamos a costura. Agora, a gente vai esconder o fio aqui. Deixa eu ajeitar aqui o enchimento que tá querendo sair, gente. Vou voltar ele aqui com a ajuda da tesoura, né? Então, agora, eu vou pegar aqui um pontinho que tá do lado. Pego só uma alcinha do ponto. Passo minha agulha. Não vou puxar o fio todo. Passo novamente pra me dar o norzinho. Agora, eu vou pegar aqui no pontinho bem do lado. Vou sair aqui mais na frente. O norzinho sumiu, tá? Assim, a gente vai escondendo aqui, ó. Vou sair aqui na parte da frente. E agora, eu vou cortar aqui o fio. Então, olha aqui como ficou a nossa coelhinha. A gente vai dar uma ajeitadinha. Que a gente sempre acaba amassando, né? Na hora da costura. A gente sempre amassa. Então, aqui a costura já tá prontinha, gente. Finalizada. Olha como ficou lindinha a costura aqui, tá? Então, aqui a costura já tá prontinha, gente. Finalizada. E agora, nós vamos dar início ao bordado. Vamos bordar aqui os cílios, sobrancelha, tá bom? Então, vamos iniciar com o fio branco, tá? Já coloquei o fio branco na minha agulha. Esse fio que eu estou utilizando é o fio Amigurumi Soft, tá? O mesmo fio que eu fiz o corpinho, tá bom? Mas, lembrando que você pode utilizar o fio de sua preferência aí, tá bom? Se você quiser utilizar um fio mais fino, pode ser também, tá? E deixa... Fica mais delicado, né? Tá bom? Então, vamos lá. Vou iniciar colocando aqui de ladinho. E vou sair aqui no olhinho, nesse pontinho aqui bem acima do olhinho, tá? Que está aqui bem no meio. Então, vou passar a minha agulha aqui, olha. Não vou puxar o fio torto, né? Deixa aqui uma pontinha. E agora, eu vou colocar a minha agulha aqui, nesse pontinho bem embaixo do olhinho, tá bom? Colocar aqui bem no meio mesmo. Vou sair aqui, olha, no outro olhinho, tá? E vou sair... O pontinho está bem abaixo do olhinho. Passar aqui minha agulha. Eu vou puxar devagarinho, pra me ajeitar aqui, gente, olha. Então, não puxa muito, tá? Olha. Não quer ficar aqui de ladinho, não tem problema. Eu vou deixar aqui, ó. Não vou puxar, vou deixar do jeito que está aí, tá? Então, saiu aqui no pontinho bem no meio, né? Como você pode ver. Agora, eu vou colocar aqui em cima, no pontinho que está bem no meio, tá? E já vou sair com a minha agulha aqui onde eu iniciei, tá bom? Desse jeito, gente. Então, eu vou sair aqui, olha, nesse ponto aqui onde está o fio. E eu não posso pegar o fio. Eu tenho que sair aqui do ladinho do fio. Desse jeito, olha. Então, agora eu vou puxar aqui a agulha. Vou passar aqui devagarinho. Deixa eu colocar aqui de frente. Então, eu vou puxando devagarinho, olha. Para ele ficar aqui esticadinho, tá? Depois, eu coloco um pouquinho de cola, mas é bem pouquinho mesmo, aqui, ó, do lado, tá? E puxo o fio e ele fica colado. Tanto do um lado como do outro. E agora, nós vamos cortar aqui, ó. Então, aqui eu vou dar um norzinho, sem apertar muito. Agora, eu vou apertar. Corto novamente. Eu vou empurrar escondendo, né? Então, essa parte aqui, ó, já está ok. Agora, eu vou colocar o fio preto na minha agulha e já volto com você. Pronto, já coloquei o fio preto na minha agulha. E agora, vamos iniciar o bordado aqui. Então, vamos fazer assim. Vou colocar a minha agulha aqui de ladinho. E vou sair com ela aqui nesse mesmo ponto onde eu passei o fio branco. Só que eu não posso pegar o fio branco, tá? Então, vou sair aqui de ladinho, do lado do fio, olha, desse jeito, tá bom? Vou puxar o fio. Não vou puxar o fio todo, deixo aqui uma pontinha, né? E aqui o fio preto vai passar aqui um pouquinho por cima do branco, tá bom? Agora, eu vou descer aqui, olha, eu estou nessa carreirinha e vou descer uma carreirinha. Minha agulha vai entrar aqui e aqui eu tenho dois pontos entre a minha agulha e o olhinho, tá? Então, vou colocar minha agulha aqui nesse ponto. Desse jeito, olha. E vou sair aqui no pontinho de cima, nessa carreirinha de cima, gente, olha. Aí, a gente tem que ter cuidado pra não pegar o enchimento, né? Puxo devagarinho. Aqui eu vou voltar no mesmo ponto, olha. Coloco minha agulha no mesmo ponto e vou sair aqui no pontinho de lado, na carreirinha de cima, né? Do lado onde está saindo o fio, olha, gente. Nesse pontinho aqui, olha. Tá? Vou passar minha agulha. Puxando devagarinho. Volto novamente. Coloco aqui, olha. Vou voltar pro mesmo ponto, tá? Coloco aqui no mesmo ponto e agora eu já vou sair aqui na parte de cima pra gente fazer a sobrancelha. Então, aqui eu vou pular uma, duas, três, quatro carreirinhas. Puxo devagarinho. Então, olha só como ficou aqui. Aí você dá uma ajeitadinha, tá? Então, olha só como ficou aqui o cílio dela, né? E aqui, pulei três, tá? E saí aqui, olha. Igual com o cantinho aqui do olho, gente. Tá bom? Olha como você pode ver, né? Então, aqui eu vou pular um, dois, três, quatro pontos. E desço uma carreirinha, tá bom? Deixa eu mostrar aqui direitinho, olha. Pulando quatro pontinhos e desci aqui uma carreirinha. Minha agulha tá na carreirinha de baixo, né? Vou sair aqui, olha, do outro lado pra gente iniciar outra sobrancelha. Então, aqui eu vou pegar nesse ponto aqui, olha. Deixa eu passar aqui devagarinho. Ó, puxa. Mas não puxa muito, né? Pra não ficar repuxado. Então, aqui de uma sobrancelha pra outra, eu tenho... Aqui onde pegou? Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos aqui, tá bom? E esse também, olha, tá alinhado aqui com o cantinho do olho. Então, aqui eu vou fazer do mesmo jeito, olha. Eu vou pular um, dois, três, quatro pontos. Desço uma carreirinha. Coloco minha agulha. E agora eu vou sair aqui nesse ponto, onde eu passei o fio branco, né? Mas eu não vou pegar o fio, tá? Então, eu tenho que sair do ladinho do fio, gente, olha. E eu vou passar por cima aqui também do fio branco. Do mesmo jeito que eu fiz aqui do outro lado. E agora eu vou passar o fio preto por cima desse fio branco. Igual a gente fez do outro lado, né? E aqui eu vou descer uma carreirinha. E vou deixar dois pontos baixos aqui entre a agulha e o olhinho, tá bom? Do mesmo jeito que a gente fez desse lado, tá? Então, eu vou passar aqui. E vou subir no pontinho acima. Carreirinha de cima, gente, olha. Desse jeito. Volto aqui no mesmo ponto. E vou sair aqui no pontinho do lado, tá bom? Volto no mesmo ponto. E agora eu tenho que sair com o meu fio lá onde eu iniciei, olha. Tá vendo, gente? Então, eu vou aqui, ó. Vou colocar minha agulha aqui, né? E vou sair lá do outro lado, tá? Agora eu vou ter que dar uma apertada aqui no rostinho dela. Pra achar minha agulha aqui, ó. Tudo saindo no mesmo pontinho. Aqui eu vou puxar devagarinho. Vou ajeitar aqui o rostinho dela. Puxo devagarinho. Desse jeito, gente, tá? Olha como tá o rostinho dela, como já tá mais bonita, né? E agora eu vou dar um nozinho aqui, ó. Agora é só cortar o fio. E esconder dentro da cabecinha. E pronto. E nessa parte do fio branco, você vai colocar um pouquinho de cola, mas é bem pouquinho mesmo, tá? Você vai colocar aqui do lado do olhinho, com muito cuidado pra não sujar a peça, tá bom? Em seguida, bota o fio branco por cima, né? E segura um pouquinho, tá? Do mesmo jeito do outro lado, tá bom? E eles vão ficar assim, bem direitinho, tá? Lindinho aí, ó. Então, agora eu vou colocar o fio na minha agulha e já volto pra gente fazer aqui o detalhe aqui, ó. Tá bom? Pronto, já coloquei o fio rosa na agulha. Vamos iniciar colocando a nossa agulha aqui de ladinho. Vou sair aqui, ó, nesse ponto aqui embaixo, bem abaixo, tá? É, duas carreirinhas abaixo aqui do narizinho, tá bom? Aí, agora eu vou pegar aqui, ó, meu pontinho que está bem abaixo mesmo e já vou sair aqui onde a gente iniciou. No mesmo ponto. Passar minha agulha aqui, olha. E agora nós vamos cortar aqui o fio. Agora eu vou puxar aqui, olha, devagarinho. Vou dar um nozinho aqui. Dois nozinhos pra ficar bem seguro. E agora eu vou cortar o fio novamente. E agora vamos esconder aqui dentro da cabecinha. E aqui o rostinho já está prontinho, finalizado. Olha como ficou lindinho o rostinho da nossa coelhinha. Então, pra você que gostou da nossa linda coelhinha Suzy, já deixa aquele joinha aí. Comenta aqui embaixo, tá bom? Compartilha o vídeo com as amigas, nos grupos, tá bom, gente? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva porque toda semana tem vídeos novos, tá bom? Então é isso e eu te espero no próximo vídeo. Já deixa eu ver o vídeo com as amigas. Tchau.